Outro movimento de forró para a gente ver no iniciante, mais um movimento de forró com vocês, a gente vai fazer uma abertura, que tem que ser essa abertura na base de reticais. Trabalheiro vai parar com a direita do chão, peso na direita do chão, dama peso com a esquerda, com o braço direito nas costas da dama, ele afasta a dama. A dama vai fazer uma perna um pouquinho diferente, ela vai fazer uma dança na pisada dela e depois voltar. Continua, um, dois, três, um, dois, três, trabalhando, afasta, um, dois, três, quando chegar aqui volta para trás. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, afastou e voltou. Vamos direto, dois, três, um, 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 dois, três. Um, dois, três Um, dois, três Outro movimento que a gente faz de samba, a gente chama de gancho Então dentro da base, tiqui-tiqui-tum, tiqui-tiqui-tum, tiqui-tiqui-tum Camaleiro vai com o braço direito, declara a dama pra direita dele, esquerda dela E continua fazendo a base, tiqui-tiqui-tum Chegando aqui, com o braço direito ele retorna a dama pra frente dele Fazendo tiqui-tum, a mesma marcação Tiqui-tiqui-tum, tiqui-tiqui-tum, tiqui-tiqui-tum Tiqui-tiqui-tum Ok? Mais um movimento, intermediário de salsa, iniciante de salsa, gente, eu vou ficar confundindo Iniciante de salsa, a gente vai fazer, a gente vai fazer um giro, na salsa a gente tem um espinho Então é, um, dois, três, cinco, seis, sete Primeira coisa que a gente vai fazer, um, dois, três, a gente faz uma preparação Como assim? Eu faço, um, dois, três, parou E subo a minha mão Subi a mão aqui em cima Fiz essa preparação O que a gente precisa fazer aqui? A marcação de cinco, seis, sete, o cavaleiro faz ou no lugar ou vai pro lado Não só pra dar uma giro Então é, cinco, seis, sete E volta pra base Um, dois, três, cinco, seis, sete Um, dois, três, cinco, seis, sete E aí volta pra base Um, dois, três, cinco, seis, sete Um, dois, três, cinco, seis, parou Até aqui, tá? Também, provavelmente na nossa segunda aula a gente vê outro movimento Muito parecido, praticamente igual A gente faz, um, dois, três, prepara A mesma coisa, subi as duas mãos Chegou aqui, cinco, seis, sete E daqui com as mãos esquisitas A gente faz um cross que a gente aprendeu na aula anterior Um, dois, três, cinco, seis, sete E como é que as mãos se destrocaram? É bem simples Um, dois, três, cinco, seis, sete Nós vamos fazer isso Eu tiro e pego de volta Só que enquanto a gente faz a próxima Dois, três, cinco, seis, sete Então de novo Um, dois, três, cinco, seis, sete 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 Ok? Ok?